Oi, 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 hoje vamos limpar, fazer uma skin care no rosto da nossa amiga, nossa amiguinha aqui, tá bom? Uma limpeza facial nela, primeiro vamos comer água, água micelar. E aí N8 a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cremezinho hidratante facial, você vai amar. E vou pegar um pouquinho com meu dedo e passar, passar bem lentamente em movimentos circulares. Mais um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser ótimo. Tchau, tchau. 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 E Deus no seu coração, tá bom? E que se você não estiver tão bem hoje, acredite que você vai melhorar. Acredite positivamente. E traga energias positivas pra você sempre, tá? Traga energias positivas. E aí você pode contar comigo, tá? Pode contar comigo sempre, sempre vou estar aqui com você. Trazendo vídeos que você gosta, palavras de conforto. Fica aqui, eu sei quanto você precisa. E é isso. Nossa, muito gostosinho isso aqui. Agora, eu vou tirar isso aqui dos seus olhinhos. Nossa, se eu se divido junto. Desculpa. Eu pensei que era natural os seus cílios. Mas a aplicação é nossa. Desculpa. Tirei os seus cílios. Agora eu vou... Antes, eu tenho esse aqui, ó. Eu não posso esquecer desse. Maravilhoso também. Esse aqui você vai amar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou passar um nipintiti na sua boca, ele hidrata também, vai deixar a vozinha na sua boca, bem vermelhinha, e vai hidratar os seus lábios, seus lábios. Vem cá, vem, vem. É normal, ele é bem líquido, ele vai acabar acendendo a mão um pouquinho, mas é normal, tá? Normal, normal, normal. Isso. Você deveria fazer um botox na sua boca, né? Aquilo, né? Dando opinião, mas agora você gostaria, se quiser vir na próxima, você pode botar um botox nos seus lábios, né? E foi isso. Deixa eu limpar. Ai, meu Deus. E... Gostada, gostada. Volte sempre, volte sempre. Tchau. 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 Tchau.